E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 50 grados aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra macarrão de olhos fechados E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, comente a hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo Se você não conhece meu novo canal, convido você lá, dá uma olhadinha, o link vai estar na descrição O jogo pessoal ele se chama Shandiverse, é esse primeiro aqui Assim que você entrar no jogo pessoal, você vai estar indo nesse botãozinho aqui de localização que vai estar abrindo esse mapa E aí você vai escolher o Race Track e vai colocar em Sim Assim que você logar nessa parte pessoal, você vai perceber que tem 3 portais Tem esse, o do aeroporto e o Enter Race Você vai entrar nesse aqui que tá escrito Enter Race pessoal, que é basicamente uma corrida Quando você clicar ele vai aparecer esse Race e tal, não sei o que E aí você pula, dá uma saídinha e entra de novo que você já vai começar uma corrida pessoal Se você perceber, conforme você vai iniciar a corrida, vai aparecer ali um contador de tempo E o seu objetivo é terminar essa corrida em menos de 1 minuto pessoal Eu vou ser sincero com vocês, eu não terminei minha corrida em menos de 1 minuto Eu terminei com 1 minuto e 5 segundos Mas eu não sei o que aconteceu, mesmo assim ele acabou me dando o band-aid pessoal Então eu vou tá cortando aqui pra vocês verem, eu acelerei E pronto pessoal, cheguei aqui no final, ele já vai tá me dando o band-aid E agora vamos tá conferindo como é esse primeiro item Esse foi o primeiro item que a gente pegou pessoal Ele é um item de cabeça bem legal Vamos para o próximo item Pra tá pegando o próximo item, a gente precisa tá coletando 500 dessas borboletas pessoal Elas ficam aqui espalhadas pelo mapa, logo no início você já consegue encontrar E lembrando que cada uma delas dá em torno de 10 pontos Você tem que pegar ao todo 50 dessas daqui pessoal Eu não cheguei às 500 porque vocês vão ver que lá onde a gente vai tá pegando o próximo item Também tem algumas delas, então se você chegar aí a 470, 480 Você já pode tá indo para o jogo, ok? O que você precisa fazer pessoal é entrar de novo nesse botãozinho aqui de localização E agora a gente vai tá indo pro Airport Boulevard Esse daqui pessoal, você vai clicar E ele vai te teletransportar pra uma outra parte do lobby aqui Ele é um aeroporto pessoal E aí a gente vai precisar tá vendo aqui nesse caminho que tem as borboletas Por isso que eu falei que eu não peguei as 500 que precisava Você pode tá usando esse minicart aqui, esse carrinho Mas no meu caso eu não sei o que aconteceu, ele bugou Então eu fui a pé mesmo pessoal Porque você vai precisar agora vir reto onde tá esse aeroporto E aqui você vai ter que vir falar com a moça que tá trabalhando ali dentro Você vai clicar em interagir com ela Ela vai te dar aqui algumas opções de aviões pra você tá comprando Por isso que a gente precisava dessas 500 borboletinhas aqui Você vai clicar em comprar e aí o seu avião já vai estar spawnado aqui Você vai clicar aqui em E pra tá interagindo com ele Pode tirar todo esse tutorial porque ele é bem simples pessoal É só você ir puxando assim ó com o dedo Que nem eu tô fazendo o movimento do mouse E aí você vai ficar aqui voando pessoal Pra tá coletando um círculo desse Vocês podem ver que tem esse círculo rosa meio roxo aí Mas não é esse que a gente quer tá coletando tá pessoal A gente precisa tá coletando um igual esse só que dourado Ele spawna a cada 20 segundos aqui no céu Então é só você ficar aqui 20 segundinhos Que ele já vai aparecer aí Você fica literalmente voando aqui pela cidade Até você encontrar um dourado No meu caso eu encontrei bem rapidinho Tanto que eu nem vou cortar esse vídeo pra não demorar E ali ó já apareceu pra mim Você só precisa passar por ele E assim que você conseguir entrar nele Você já consegue o bandage e o próximo item grátis pessoal Aí olha o meu bandage E agora eu vou tá mostrando como é esse item Sério pessoal esse daqui foi um dos meus itens favoritos Que eu já peguei grátis Ele é muito fofo Ele é como se fosse uma mochilinha mais ou menos De um dinossaurozinho Muito bonitinho Eu fiquei apaixonada por ele Ele é muito fofinho pessoal Espero muito que vocês tenham gostado E tentem pegar ele também pessoal Agora vamos para o próximo item Agora pessoal a gente vai tá coletando 3 asas aqui Dentro do jogo E pra tá coletando ela A gente precisa encontrar 5 dessas borboletinhas Que a gente pegou Só que elas são douradas Elas estão em alguns lugares escondidos E eu vou tá mostrando quais são eles Então pra conseguir a primeira A gente precisa de conseguir uma Pra conseguir a segunda A gente precisa de 3 douradas E pra conseguir a última A gente precisa de 5 dessas borboletas douradas Então vamos para a primeira A primeira a gente vem aqui nessa cabaninha azul E vocês vão perceber que tem alguns presentes aqui Só que a gente vai nesse presente aqui Bem grandão vermelho Eu vou colocar em primeira pessoa Porque dá pra ver melhor E a gente precisa clicar nesse presente aqui azul E a gente vai tá aparecendo aqui nessa sala É só chegar perto desse daqui Que a gente já vai tá conseguindo bandage E a primeira asa grátis Que ela é a bronze Vamos lá ver como ela fica Ela ficou assim A primeira asa bronze Pessoal ela fica muito linda E como vocês viram Dá pra fazer looks bem bonitos Com ela pessoal E dá pra fazer tanto pra menina Quanto pra menino também Agora vamos pegar a segunda asa Pra tá coletando agora a segunda asa Que é a prata A gente vai clicar de novo aqui No aeroporto boulevard Pessoal Quando a gente chegar aqui A gente vai precisar ir reto Nessa área aqui Que tem essas escadarias E a gente vai ter que fazer um parkour Gente já vou dizer Que ele é um pouco chato E você pode se estressar com ele Porque pessoal Você vai subir aqui Vai ter que pular nessa nuvem E a nuvem gente Às vezes ela tem um pulo alto Às vezes ela tem um pulo baixo Então assim Você tem que tomar bastante cuidado Pra pular na próxima nuvem E se você cair Não tem jackpoint Ou seja Volta tudo O parkour em si Não é grande Mas ele é chatinho Por conta disso Que as nuvens Tem essa diferença aí Na hora de pular E a dica que eu dou Gente é você ficar pulando De um lado pro outro Assim pra frente e pra trás Pra quando ela dá um pulo bem alto Você ter segurança De conseguir pular Pra próxima nuvem Esse eu confesso Que eu demorei um pouquinho Porque né Eu já não sou muito boa no parkour Ainda mais com essa dificuldade Foi um pouco chatinho Mas aí gente Quando você chegar aqui Numa certa altura Da sua nuvem Você já consegue Tá pulando pra torre Aí você meio que Pula ali um pouquinho O caminho E acaba facilitando Dali só vai voltar Essas últimas três Que eu consegui fazer Até aqui bem rapidinho E ali quando você chegar No topo da torre Você já vai tá vendo Mais uma borboletinha dourada E aí é só você tá pegando Pessoal Lembrando que como eu disse A gente precisa pegar agora Mais uma Pra tá conseguindo O próximo item Que ela vai tá ali Na área do dinossauro E agora a gente vai tá indo Pra lá pessoal Você pode usar o seu carro Mas eu não consigo Infelizmente Então a gente vai a pé mesmo Pessoal E bora acelerar É bem rapidinho na verdade E ali pessoal Você vai ver Que vai ter esse dinossauro E aí você vai virar Aqui olha Onde tem essa rocha Bem grandona Porque na verdade Ela é uma rocha falsa Ela tem uma parede aqui Invisível Que a gente consegue tá Ultrapassando ela Olha como vocês podem ver E ali você já vai tá pegando A outra borboleta E aí já vai aparecer O bandage E você ganhou A sua asa prata Vamos então Tá conferindo Como ela é Então pessoal Essa é a asa Olha como ela é linda Pessoal Essa foi uma das minhas favoritas Eu gostei bastante dela Ficou muito bonito E também dá pra usar Tanto o menino Quanto o menino Pessoal Vamos então agora Para a terceira E última asa Daqui mesmo pessoal A gente vai sair Da rocha E vai vir pra esse caminho Da onde a gente Passou Na entrada E a gente vai passar Por esse dinossauro De novo Só que ao invés De a gente vir Pelo caminho que a gente vê A gente vai virar aqui A esquerda Onde tem esse jacara gigantesco Né Um dinossauro E vocês vão perceber Que tem uma caverninha ali Olha Onde tem uma estrela Onde tá esse menino aqui E aí você vai descer ali E vai clicar Pra interagir Com essa estrelinha Tá vendo E ali ela vai te mandar Para esse labirinto É bem facinho É só vocês seguirem Eu nem vou adiantar o vídeo Pra vocês conseguirem Ver direitinho como chega Você vai vir aqui E vai me seguindo Por esse labirinto E eu vou dar também Algumas diquinhas Pra vocês ficarem vendo Conforme vocês forem jogando Então vai jogando E olhando o vídeo Ao mesmo tempo Que eu acho que fica Um pouco mais fácil Aqui pessoal Assim que você virar Vai perceber que tem esse elefante E você vai Tá indo no caminho certo Então vê se tem um elefante Igual o meu Se tiver Você tá indo pro caminho certo E é só você continuar aqui Andando Seguindo o caminho Você vai ver Essa borboleta Mas não é essa que a gente quer E aí você vai continuar Seguindo o caminho E a gente vai vir aqui Pra esquerda Não é pra cima É pra esse daqui Pessoal E dali a gente vai Virar para a direita Que é o mais alto Ali E vai seguindo E agora é só subir Tem essa borboleta Você vai subir por aqui Vai subindo Vai virar aqui E logo de cara Você já vai ver aqui A outra borboleta Dourada Pessoal Agora pra tá pegando O próximo A gente vai tá vindo Aqui de novo No mapa E vai tá indo Lá no terminal 3 Assim que você ir No terminal 3 Pessoal Você vai ter que subir Aqui essa escada Rolante E você vai reparar Que tem essa parede Tá vendo que tem Uma arinha que você não entra Mas ela é uma parede Falsa Pessoal E aí você vai tá Entrando dentro dela E vai tá encontrando A última borboleta Dourada E agora você jogou O band-aid E eu vou tá mostrando A última asa pra vocês Pessoal A última asa Ela é bem bonita Olha que linda Ela é dourada E tudo mais Achei ela maravilhosa E eu gostei bastante Pessoal Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau